Olá pessoal, boa tarde a todos, queria agradecer a presença virtual de todo mundo, agradecer também ao pessoal do E-commerce Brasil, pelo espaço, espero que todo mundo esteja conseguindo ouvir bem o vídeo, o áudio, não sei se todo mundo já tem experiência com webinar, mas aqui embaixo, aqui na área do chat, a gente tem uns ícones de mão para cima, mão para baixo, para curtir, mão para curtir, na verdade é uma resposta de sim ou não, então quando fizer uma pergunta, como eu não posso ver vocês, eu não posso ver vocês fazendo assim ou assim, é legal que vocês respondam, fazendo assim ou assim, aí não assim, não para saber como é que está a resposta de vocês, então por exemplo, justamente aqui a pergunta agora é perguntar se o áudio está bom, o áudio na opinião de vocês está bom, está ruim, está aceitável? Agora sim, as pessoas falaram que está bom, uma pessoa falou que está ruim, mas a gente esteve um pouco chiado, a gente tentou minimizar, a gente fez alguns testes antes, mas agora seria um pouco ruim de alterar, mas eu espero que tivê para entender tudo mesmo assim. vamos começar, bom, primeira coisa, nós vamos conversar aqui sobre atendimento, né, no e-commerce, e quem é que é que dá tal com vocês, né, quem que está falando isso, por que que a gente sabe um pouco de atendimento em comércio eletrônico? eu sou da KPL, a KPL está há 10 anos no mercado, tem mais de 300 lojas virtuais de mini produção, né, então a gente tem foco 100% em comércio eletrônico, todos os nossos clientes estão de internet, a gente respira isso todos os dias, tá, e a gente atende clientes de todos os tamanhos, então a gente tem alguns pequenos, alguns médios, grandes, gigantes, alguns clientes pequenos se tornam médios, médios crescem para grandes, e o nosso principal produto é o Abobos, que ajuda a empresa a cuidar de toda a parte operacional dos pedidos, dos clientes de atendimento na loja de comércio. parte dessa nossa solução, é, é, de, para comércio eletrônico é justamente o Abobos, que é um software de atendimento, é, é, para comércio eletrônico, um software que foi desenvolvido especificamente para isso, tá, e eu sou um responsável técnico, é, é, por esse software, então, eu não sou uma pessoa comercial, é, 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 eu não tenho toda a habilidade comercial de fazer as apresentações, mas eu acredito que a gente possa, que eu possa passar para vocês bastante coisa, por quê? Porque eu passei, eu participei na implantação desse mesmo sistema, o Abobos Sack, nos departamentos de atendimento de mais de quatro empresas, então, é, 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 entre essas quais empresas, é, é, são, é, são a Netflix, A gente usa baby.com, PetLaw, Electrolux e por aí vai, são muitas empresas e a gente vai aprendendo bastante com o passar do tempo o que ajuda no sucesso de uma loja online e o que pode contribuir para o fracasso dela. Então, acredito que a gente tem bastante coisa para passar, para compartilhar e é por isso que a gente está aqui hoje, para compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Durante a apresentação, é um pouco difícil eu ver o que está escrito no chat, mas o Rodrigo Prato, que é do nosso departamento de marketing, vai estar participando e pode fazer alguns comentários com vocês. Os nossos perguntas que vocês façam, ele pode ajudar vocês. A primeira coisa sobre atendimento é, afinal de contas, por que atender bem é importante? A gente tem lojistas e, geralmente, quando a loja começa, a pessoa pensa em produtos, o que é que vai vender, como é que vai vender, quais bandeiras de cartão de crédito vai aceitar, mas nem todo mundo pensa dessa mesma forma com o atendimento. A gente tem tentado catequizar as pessoas a respeito da importância do atendimento e parte dessa explicação vem de que, por exemplo, são vários tipos de lojas. A gente pode enumerar em 10, 15, 20, mas a gente seleciona três aqui para explicar para vocês. Então, desses três níveis, desse tipo de loja, eu olho para essa foto aqui, pessoal, e ele diz que tipo de loja você acha que é essa daqui. Essa é uma loja que, bom, é um pouco esquisita, né? A gente classificou esse tipo de loja com algum tipo de loja que é duvidosa. Então, assim, uma loja duvidosa, o que tem uma loja duvidosa? Uma loja que vende produtos falsificados, ou de qualidade inferior, não se preocupa com o atendimento, não se preocupa com o registro, às vezes não entrega na mercadoria e é muito fácil identificar uma loja dessas duvidosas. Elas estão presentes lá naquela lista proibida, naquela lista negra do Procon, por exemplo. Então, assim, um alto nível de reclamação, tanto reclamo aqui quanto nas mídias sociais, né? E uma loja duvidosa, ela, qual que é a importância do atendimento para ela? Muito pequena, né? Afinal de contas, ela tem um tempo de vida curto. Então, o lojista que monta uma loja dessa duvidosa, ele tem que se preocupar com o atendimento. Ele vai morrer daqui a alguns poucos meses, né? Então, ele faz o que ele quiser, dá o balão nele e depois o sonho da dança mete e abre uma próxima loja para o ganar mais gente. Então, para essas pessoas, o atendimento não é tão importante. O outro tipo seria a loja de descontos. A loja de descontos é uma loja que oferece apenas produtos comodos. O que são produtos comodos? São produtos que você pode encontrar em qualquer lugar. Por exemplo, um celular, uma TV, uma vez que você sabe exatamente o modelo, dificilmente você se preocupa com a qualidade do produto. Você quer saber se entrega rápido ou não. E aí, dessa forma, o... Deixa eu... O pessoal está pedindo aqui para eu abaixar um pouco o volume. Será que me dá um pouco o som? Tá, vou abaixar um pouquinho aqui mais o volume. Melhorou um pouco aqui, pessoal. Podem responder com um... Sim ou não? Legal. Então tá. Desculpa, pessoal. Então, assim, o tipo de loja que precisa de uma loja que é um pouco mais importante para o atendimento, mas não é essencial, é uma loja exclusiva de descontos. Então, lojas que só vendem produtos que estão em qualquer lugar, celular... As pessoas vão comparar o preço e vão comparar de onde estiver menor. Claro. E não é exatamente assim. Você tem como, numa loja de descontos, ser diferenciado. Um dos diferenciados, por exemplo, é o site destacar que ele tem entrega rápida, ou tem uma troca expressa, ou tem um atendimento excelente, e aí ele consegue se desvincular um pouco dessa imagem de loja específica de descontos. Mas é um tipo de loja que o atendimento tem uma importância média. Já uma loja com visão de longo prazo, uma loja que quer crescer, uma loja que tem a questão de criar uma marca, essa loja, o atendimento é essencial. E é o público-alvo aqui dessa conversa. A gente espera que vocês sejam pessoas que tenham uma visão de longo prazo, que é uma loja de vocês. Então, vocês querem criar uma marca, vocês querem trabalhar com foco no cliente, né? Então, uma loja com visão de longo prazo, o atendimento é importante por quê? Porque, de uma forma geral, o atendimento é melhor a experiência que o cliente tem. Então, a experiência do usuário, a experiência do cliente, é um fator determinante para o sucesso da loja. E a experiência do cliente tem que se baseia, no caso do comércio eletrônico, em três pilares. O site, que é onde o cliente tem o maior contato, tem o contato inicial, inclusive, que é onde ele vai encontrar o produto, vai encontrar informação sobre a loja, informação sobre o produto, informação sobre os processos da loja. E esse site tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que encontrar o produto que faz, tem que ter toda informação, tem que ter um processo de compra ágil. E outro pilar importante para favorecer a experiência do usuário é a logística operacional. O que é a logística operacional? É a pessoa comprar e receber o produto certo, né? Receber o produto no prazo, sendo informado do progresso do pedido ao longo do tempo. E receber esse produto em boas condições. Então, não adianta chegar no prazo, no produto certo, sendo informado, se a caixa, no final das contas, vai chegar toda amassada para o cliente. Então, isso conta também com as empresas do cliente. E, por fim, o atendimento é o diferencial. Então, você pode ter lojas com a mesma plataforma, o mesmo sistema de precoce, e aí o cliente vai ter o diferencial como? Ele vai ter o diferencial na hora do problema, na hora que ele liga para a empresa, na hora que ele tenta alguém começar com a empresa, de acordo com o feedback que ele tiver, ele vai formar a opinião dele. E, a respeito da experiência do cliente em atendimento, a gente tem uma pesquisa que a gente tem muito interessante, que foi divulgada pela Customer Experience Methods, que é uma pesquisa que não foi feita especificamente para... Então, se o pessoal está atrasando o áudio, é possível que seja a conexão de internet com vocês. E vocês, se vocês puderem ver se vocês... conseguem alterar alguma coisa aí, ou ligar algum serviço de internet, pode melhorar um pouco a qualidade. e eu vou... se você puder, para mim, me ligar a câmera e a minha receita de som, acho que é melhor a qualidade desse som, para dar a banda. O som e a imagem. Então, a Thinking Group fez uma pesquisa com 19 segmentos, não só a comércia eletrônica, mas eles pesquisaram com clientes, de companhias aéreas, de trânsito, seguro, varejistas, de softwares, todos os tipos de serviços e produtos, e fizeram uma pergunta. Fizeram uma pergunta para esses consumidores, analisaram, separaram esses consumidores em três tipos grandes, e analisaram o comportamento deles. E, a partir do comportamento deles, perceberam várias coisas interessantes, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a pergunta que eles fizeram foi, você recomendaria essa loja, produto, serviço, a um amigo ou parente? E aí, essa pergunta, o consumidor tinha que responder de zero a 10, onde, de zero a seis, eles iam considerar aquele consumidor como um consumidor que é um depreciador, então ele não gostou daquele produto, serviço ou da loja, tem o passivo, que é o que respondeu sete ou oito, e tem o fomentador, que é o que respondeu nove ou dez. Então, eles pegaram um número muito grande de segmentos de consumidores, e separaram esses três grupos. E analisou depois o comportamento deles. E aí, analisando o comportamento deles, o que eles descobriram? O fomentador, eles descobriram que, a cada seis, a cada dez fomentadores, então, separaram esses grupos, pegaram só os fomentadores. Os fomentadores, que são os caras que deram nota de nove a dez, a cada dez fomentadores, seis, perdoariam algum erro da loja. Então, olha que legal, uma vez que a pessoa se tornou seu cliente, e tem uma boa experiência, mesmo que a empresa cometa um erro, se ele for um fomentador, teve uma boa experiência, ele tem uma experiência muito maior de perdoar a empresa. E veja só, a diferença, é gritante, o fomentador tem uma chance seis vezes maior de perdoar em relação ao depreciador. Tá? Outra coisa interessante que eles descobriram é a recompra, né? Então, olha só, nesse caso, ainda mais evidente, o fomentador, de dez fomentadores, oito fomentadores, oito fomentadores chegaram a recomprar novamente aquele produto ou aquele serviço. Então, eles têm uma chance muito maior que um depreciador, por exemplo, de fazer uma recompra daquele produto, serviço, ou naquela loja. Tá? Então, se você pensar, se você somar ainda o fomentador e o passivo, a estatística, dá um número ainda maior de pessoas que voltaviam a comprar. E uma outra coisa interessante que eles descobriram é a recomendação. Então, os fomentadores, de fato, depois que eles responderam essa pesquisa, seis em cada dez recomendaram, de fato, atendendo aquela loja, produto ou serviço para outra pessoa. Então, essa é a importância do atendimento de uma forma geral. Na loja de fomentadores, é sobretudo importante por quê? Porque você gasta um dinheiro muito grande para fazer os clientes para o seu site. E você não pode deixar que esse investimento seja apenas para trazer o consumidor para o seu site. Você precisa que esse consumidor volte a comprar no seu site e recomende o seu site para outras pessoas. Aí sim, aquele dinheiro que gasta o marketing vai ser realmente aproveitado. e assim, os seus clientes são o seu maior ativo. Não são os seus produtos, não são... É muito comum os lojistas dizerem Nossa, eu quero uma loja que tem um volume alto de venda. Eu quero uma loja com uma grande variedade de produtos, uma grande gama de produtos, então eu quero uma loja com um royale. Eu quero colocar pouco dinheiro em marketing e ter uma lucratividade grande. Só que muitos esquecem de querer uma loja onde muitos clientes recompram. Por isso que sai caro a gente não investir no atendimento. Então, mesmo que você, por exemplo, a praia daquele ponto que eu falei sobre o marketing, um cliente que, por exemplo, tem um problema, ele tem um problema e é mal atendido, a chance dele solicitar um estorno e reembolso é maior. Então, se apesar de um problema ter acontecido, ele está sendo, está se sentindo bem atendido, a chance dele não pedir um estorno ou não pedir um reembolso ele será um pouco mais, um pouco mais leniente com um possível problema logístico é muito maior. fora que, se você não investir no atendimento, isso fica famoso e aí os clientes vão povoar as mídias sociais com essa informação e isso também pode trazer um marketing negativo para a sua loja e que pode impedir o nosso cliente de fazer compra. Então, quais são os desafios? O atendimento é onde o bicho pega. Então, assim, como a empresa tem um planejamento muito, geralmente, começa com um planejamento muito sério de ROI, de marketing, produtos, venda, entrega, o atendimento acaba ficando de lado e ele pode se tornar uma bola de neve. A gente vai ver daqui a pouco que, por exemplo, quando você vai crescendo a empresa, você vai precisar de mais gente no atendimento. Então, se você não se planeja, você precisa de mais gente urgente. Então, se você precisar de mais gente urgente, você vai contratar rápido. Essa contratação rápida vai ser uma má contratação, com pressa, vai terminar mal. Então, você vai ter mais gente no departamento, só que sem condição de prestar um atendimento de qualidade. E as pessoas geralmente me perguntam, como é que eu sei se eu estou do bem ou se eu estou mal? Como é que é a proporção entre o número de atendimentos aqui da minha loja e o número de pedidos? Então, para cada dois pedidos que eu faço, para cada dez pedidos que eu faço, quantos atendimentos é normal ter? Isso depende de mais, do tipo de loja, do tipo de produto, se o produto gera mais perguntas ou não, que é onde você está localizado, se é no norte, se é no sul, mas o número de atendimentos menor do que o número de pedidos é saudável. Então, se você tem dez pedidos e no mesmo pedido você tem cinco atendimentos, isso é um sinal que você tem um departamento de atendimento saudável. A gente tem clientes que chegam a ter o número de atendimentos de 25% do número de pedidos. Então, se você tem pedidos, 25 atendimentos, isso é um número muito bom, só que também tem casos em que você tem um número de atendimento maior do que de pedido. Então, se você tem um produto em que as pessoas não estejam muito acostumadas a comprar pela internet, demora um pouco para que as pessoas se acostumem e demora um pouco para que elas entendam sobre comprar aquilo na internet, logo elas vão ter mais dúvidas e vão contatar mais do seis e isso vai gerar mais atendimento. Então, de uma forma geral, se você tem um número de atendimentos maior do que o número pedido, é um sinal que você tem algum problema a ser resolvido. E um dos maiores desafios ao estruturar o departamento de atendimento é porque essa estrutura vai mudando ao longo do tempo. Então, à medida que a empresa cresce e a operação cresce, você vai vendendo mais, a sua abordagem com o departamento de atendimento vai mudando. E aí é que mora o perigo, porque muitas empresas começam a criar aquela abordagem que vai dando certo e à medida que a empresa cresce, ela continua na mesma abordagem sem perceber que aquela abordagem não funciona mais. E aí é que às vezes acontece um certo colapso no departamento de atendimento. a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o maior desafio é planejarem. Em termos de planejamento, a gente fez aqui uma separação de quatro tipos de separações. São os micro, os pequenos, os médios e os grandes players de atendimento. Eu não sei como é o Webner é um pouco difícil de eu perguntar exatamente onde você está nesse quadrado, mas a gente vai cobrindo um pouco de cada um aqui de forma que a gente consegue abranger aqui bastante. Então, primeiro, tipo, seria o micro, como é que é uma micro-operação de comércio eletrônico? nós aqui consideramos uma operação micro e uma operação de até trinta pedidos por dia. Nossa, mas trinta pedidos por dia parece bastante. É uma operação de trinta pedidos por dia onde você ainda não tem uma, você não demanda, a não ser que você já tenha um planejamento de um business plan muito bem definido em um fundo de investimento que o traz, você não demanda um departamento de atendimento exclusivo ou uma pessoa exclusiva de atendimento. A pessoa que tira a nota, a pessoa que pode atender o telefone, responder o e-mail também. Esse cara aqui, geralmente, é muito comum, é muito comum esse tipo de pessoa estar lá no mercado livre, por exemplo. Então, ela está no marketplace grande, ela pode até ter um site próprio já, mas o a fonte que pode se ligar muito provavelmente é o marketplace. Gente, o que eu vou representar o áudio, vocês estão me ouvindo ainda ou está mudo? Está, estão ouvindo, né? A gente está tendo problemas de áudio, assim, o Otávio falou que está bom sim. Legal. algumas pessoas estão falando que está ruim, outras pessoas estão falando que está bom, é problema de internet. Bom, eu vou continuar aqui tentar falar um pouco de empagar para, mesmo com áudio ruim, dar para ouvir um pouco melhor. Então, o micro, eles acham que não tem desacamento de atendimento, né? E tem um volume baixo, até 30 minutos por dia. é comum nesse tipo de operação a pessoa ainda lembrar do nome. Então, a pessoa liga, ele até lembra que, ah, você comprou aquele pacote de meia ontem, né? Ah, o que aconteceu foi isso, foi aquilo, já falei com a transportadora. Então, é comum você ter esse tipo de abordagem quando você ainda é micro, né? São empresas com crescimento orgânico ainda. Então, como elas não investem pesadas em marketing, vai aumentando um pouco. Então, não faz sentido numa operação micro você se estruturar para ter um fluxo completo de atendimento entre vários apartamentos. e você não tem uma pessoa exclusiva para cada coisa ainda, né? O outro tipo de operação seria os pequenos. Os pequenos, a gente vê como a operação que esteja entre 30 e 100 pedidos ao dia. Nesse momento, assim, a pessoa já tem algumas poucas pessoas exclusivas para fazer o atendimento, né? Então, já tem aí duas, três, 20 pessoas, às vezes, para fazer o atendimento. Só que, nesse departamento de atendimento, todo mundo faz tudo. Então, todos respondem e-mail, todos estão no chat, todos estão no telefone, todos ligam para a participadora se precisar, todos contactam aqui na feira se precisar, assim, todo mundo faz tudo, né? E como o mundo de pedido ainda não é insano, não é uma coisa muito grande, ainda tem uma marinha de erro, né? Então, você pode errar, você pode, é, é, você tem como, uma vez cometido algum agafe no atendimento, você tem que consertar e ligar com o cliente e tal. Nesse momento, assim, quando a pessoa atinge esse grau, geralmente, o site próprio já está um pouco equilibrado ali com o marketplace, né? Ou, às vezes, apenas o site próprio. Mas, assim, lembra do que eu falei assim, da bola de neve? Então, assim, é nessa parte que o cara está pequeno que ele tem que tomar cuidado com o crescimento e se preparar para crescer, né? Porque, depois que você passar desse nível de pequeno, o crescimento começa a ser crescendo muito rápido. Então, como é que você vai contratar essa pessoa? Como é que você vai estruturar seu departamento? Então, é justamente por fazer essa margem de erro que você ainda tem, você pode pensar, parar e pensar como é que você vai estruturar o seu departamento. A partir daí, fica um pouco mais difícil, né? Porque você tem que trocar o pneu do ônibus para ele andando, né? Então, a partir daí, você tem uma operação média, né? Uma operação média, a gente estima aí, já entre 100 e 1.000 pedidos por dia. Então, por exemplo, é comum as empresas desse tamanho já terem mais de um site. Ah, eu já tenho aqui um site de peças de carro, só que eu quero montar aqui um site específico para carro importado. Ou então, eu tenho aqui já uma loja de ativos de esporte, só que eu vou montar uma loja específica de surf. Então, já, 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 com outras preocupações, só que o volume de pedido, ele acaba demandando mais gente na atendimento, né? Assim, e você vai ter várias pessoas exclusivas fazendo isso no atendimento, é onde o departamento de atendimento começa a tomar uma proporção maior da empresa. E é onde o logista já não tem mais chance de ter os canais baratos de atendimento. Então, o telefone, o chat e o e-mail muito bem resolvido. Então, é uma operação que já tem que estar um pouco estruturada para resolver o problema de atendimento. A partir daí, você vai ter, a partir dos mil pedidos, você vai ter os grandes, que tem um site próprio que é gigantesco, alguns outros sites que é perdi, e já o grande, ele já não tem mais chance, ele tem que ter todos os canais de atendimento, ele tem que atender de todo esse jeito, seja a mídia social, seja a Facebook, Twitter, e ele vai ter um número muito grande de pessoas no atendimento. Esse número grande, ele é um desafio muito grande, a gente vai ver daqui a pouco que é um desafio muito grande. E, além disso, a empresa maior, ela acaba demandando uma organização maior de processos. Então, você, antigamente, você tinha lá, quando você ainda é micro, teve um problema na transportadora, a pessoa que liga o telefone e já liga para o transportador, em uma operação grande, isso não pode mais acontecer. A pessoa não vai fazer isso, ela vai desligar o telefone e atender outro cliente. Então, como é que acontece a resolução daquele problema de logística sem que a pessoa esteja efetivamente fazendo isso, sem que o atendente que está falando com o público esteja tratando com isso? Vem de organização do processo. A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. a necessidade especializada é exatamente o que eu estou falando, que é que o atendente não pode fazer tudo. Então, lintando um pouco mais em detalhes sobre os processos comuns, os processos que são comuns no SAC e no comércio eletrônico, a gente percebeu, na hora que a gente foi construir o SAC, que esses processos, esses tipos de atendimento, eles podem ser subdivididos em basicamente três tipos. Esses três tipos seriam o atendimento rápido, que é aquele atendimento onde o cliente entra em contato, quer saber alguma informação e, na medida que o e-mail está respondido, o cheque é finalizado, o telefone é desligado, o atendimento acabou. Esse é um atendimento muito importante, porque ele é um atendimento que gera um volume muito grande de chamados e é onde você tem que trabalhar muito bem na especialização. A gente vai voltar a falar dele. O segundo tipo é o atendimento com operações, que é o atendimento onde a pessoa quer fazer alguma coisa no pedido. Por exemplo, quer alterar o endereço de entrega, quer alterar a forma de pagamento, então, me busca cancelar o pedido, então é um atendimento que precisa de uma operação que vai ser realizada na academia no momento. E tem o terceiro tipo de atendimento, que é um atendimento longo, que a pessoa que está ali no telefone geralmente não tem condição de resolver na hora. Então, a pessoa ligou para apresentar sobre o pedido e você vê que, nossa, está demorando, saiu daquela empresa já faz mais de 20 dias, já devia ter chegado, então, ele vai ter que falar para a responsadora. Quem vai falar para a responsadora? Muito provavelmente o departamento. Então, uma vez que der algum problema e você vai cancelar o pedido, alguém tem que devolver o cliente, ver o dinheiro para o cliente, seja um estorno ou um reembolso. Como é que isso vai acontecer? Isso vai ser um atendimento longo entre os departamentos. Então, entre esses três tipos, vamos ver alguns exemplos. Então, um atendimento que é muito comum são informações gerais. O que são informações gerais? Que informação se a loja é confiável, então, é difícil a gente saber com quem a gente está falando aqui no Arminar, imagino que alguns de vocês já têm loja, que vocês estão pensando em ter loja. Então, alguns podem ficar espantados, mas vai ter gente entrando em contato para perguntar se o site confiável? Vai ser sim, você tem que ter uma sua resposta pronta, você tem que saber o que responder. Vai ter gente com dúvidas sobre quais são os pagamentos possíveis? sim, está escrito no site, mas as pessoas vão ter dúvidas. Então, vão ter dúvidas sobre o processo de compra, mas onde é que eu tenho que ficar? Ali, o botão comprar, e depois o step da onde, o cartão, o ego de entrega, esse produto, ele é verde mesmo, mas qual o tom de verde? com informações gerais são muito importantes porque é aí que você precisa ter uma especialização. Então, você não pode ter uma pessoa que, por exemplo, lide com a transportadora ou uma pessoa que lide com coisas financeiras gastando o tempo dela com esse evento um pouco mais específico para responder dúvidas de produtos ou dúvidas sobre o seu site é confiável. Quando você tem que ser uma organização, onde você tenha uma especialização nesse sentido. Mas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. O outro tipo de atendimento são informações também só que sobre o pedido. Sobre informações gerais, é muito possível que essas informações gerais sejam pré-vendas. Então, é um atendimento que você não pode espalhar, tem que ser muito curido, tem que ser muito claro para o cliente de passar uma imagem boa, porque senão ele pode não vir a comprar com você. E a informação sobre o pedido é a informação que o cliente já fez a compra, mas ele quer saber, por exemplo, o status de pagamento. Eu fiz o pagamento do boleto, aí já caiu, então, deu um problema, um problema na impressão do boleto. É engraçado porque as pessoas ainda imprimem o boleto em casa para pagar. tudo bom, mas é muito comum e justamente por imprimir isso, não tinha folha na impressora, acabou a tinta, a pessoa tem problema na impressão, liga para onde? Liga para o status para pedir mais de dois. Então, ou então a pessoa não recebeu o boleto por e-mail, quer que me viva de novo, aí você vai ter um tratamento, ou a gente vai ter uma caixa de pão. Outra coisa muito comum é, cadê meu pedido? A pessoa acabou de comprar faz três horas, mas a pessoa já aperta dentro desse tal pedido dela. Em alguns casos, você já passou alguns dias, você tem como passar e explicar para ele como ele vai fazer o artiramento. De repente, a loja é no sul e ele está lá no Acre, vai demorar um pouco para ele receber esse produto. Então, ele precisa rastrear, ele precisa acompanhar o progresso desse pedido. Então, é muito comum um cara pedir, quer meu código de rastreio, como é que é o rastreio para a consultadora, etc. Então, esses dois atendimentos de informações são aquele tipo que eu falei que é o atendimento rápido, tá? Que é o que mais acontece. Os atendimentos que é o segundo tipo que eu já falava que são com operações são esses três aí, o cancelamento do pedido, né? Então, o cancelamento do pedido, claro, ninguém quer ficar cancelando o pedido imediatamente. Então, você vai ter um mínimo de retenção com aquele cliente, né? Então, se o cliente quer cancelar o seu pedido, você vai ter saber por quê, você vai tentar contornar aquilo, tentar oferecer um pouco de desconto, uma vez que ele cancele mesmo, já saiu da empresa, ainda não saiu, vai ter se ele se torna, se ele vai ter reembolso, né? A alteração de forma de pagamento também é importante. Então, às vezes a pessoa compra com cartão, só que o cartão foi recusado, então ele quer alterar para boleto, né? Isso é muito importante também. Então, tem que formar um novo cartão, a alteração do endereço entrega, a pessoa compra e percebe que, opa, mandei para o endereço errado, ou mandei para a minha casa para o empregado para o meu trabalho, é comum a pessoa ligar na sequência para pedir esse tipo de operação e é importante que a empresa seja preparada para fazer isso, seja documentando o que foi feito e seja alterando de fato o pedido. Outra coisa que é muito comum são esses outros tipos de atendimento aí que são o atendimento entre os longos, entre departamentos. Então, uma vez que você já não é um micro logista, você vai ter que ter departamento diferente e esse departamento diferente não tem que se conversar para resolver esses problemas. Seja uma troca para o defeito, o produto chegou lá e tinha um defeito, então ele quer trocar pelo mesmo produto, ou seja uma troca para o que não achou que o produto correspondia para as expectativas dele quer trocar para um outro produto, esse outro produto pode ter o mesmo valor ou não, pode ser um produto mais barato ou um produto mais caro, no caso de ser um produto mais barato pode gerar um cupom ou um estorno, no caso de ser um produto mais caro pode demandar um pagamento da diferença, porque tem que ter um processo que cuide dessas etapas. tem a devolução, onde é muito parecido com a troca, a única diferença é que você não envia de volta um novo produto para o cara e sim devolve o dinheiro para ele, então a devolução pode trabalhar com um estorno contra um embolso, um estorno se ele tiver comprado por cartão ou um embolso se ele tiver comprado por boletos. É importante na devolução você organizar o processo para que logo no começo se foi pago algum boleto você pergunte os dados bancários do cara, para não chegar lá no financeiro e ele ter que entrar em contato para perguntar todos os dados com ele. Um outro processo que é muito interessante é o problema durante a separação. O que é isso? Esse é um tipo de processo que acontece entre departamentos mas que não é identificado pelo cliente, pelo menos não é identificado em uma operação saudável. se o cliente ligar para perguntar sobre o pedido e tiver parado por causa de um problema de separação ponto negativo para a empresa. Ele tem que se ligar para saber sobre isso. Então, o que acontece? Por exemplo, se você vende produtos para PET e a pessoa comprou um saco de ração e o pedido chegou foi parar no centro de distribuição a pessoa foi separar o pedido viu lá saco de ração foi pegar na prateleira puxou o saco só que veio o saco e a ração ficou. O saco não estava em condições mais de ser distribuído e acabou se danificando durante a separação. e por acaso a má sorte era o último saco de ração daquele tipo. Então, não vai ter outra o pedido não vai ser fechado naquele momento. No mínimo vai ter um atraso ou no máximo aquilo tem que ser trocado por outro produto. Só que o cliente não tem como saber. Então, nenhum departamento de atendimento vai saber disso porque a pessoa que está separando está em outro departamento de atendimento ou naquela situação. Então, o que tem que acontecer? A pessoa de logística tem que informar o departamento de atendimento que aconteceu um problema durante a separação. Seja porque aquela mercadoria estava suja ou deu problema ou acabou o estoque estava incorreto e ele foi procurar e não achou. O departamento de atendimento tem que ser notificado disso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas muitas empresas fazem isso por exemplo com o Excel. O departamento de logística vai preenchendo esse Excel ao longo do dia e no final do dia envia para o departamento de atendimento esse Excel com os pepinos que aconteceram ali na separação. Essa é uma abordagem. Essa é uma abordagem de performance ruim. Imagina você tendo que separar entre os pedidos por dia e tendo que enviar um Excel gigante para o departamento de atendimento só no final do dia. 10 da manhã você percebeu aquele problema e só no dia seguinte seu atendimento vai tomar uma providência para o cliente. É óbvio que o cliente vai ficar a chance do cliente ficar mais nervoso com a situação é muito maior se você demorar para avisar. Uma outra coisa que é comum no processo entre departamentos é um problema com pagamento. Então, uma vez que o cartão foi reprovado é um problema que pode ser acontecido no financeiro, mas é um problema que o atendimento tem que trabalhar em cima. Uma vez que o atendimento trabalha em cima, ele vai ter que alterar aquele pedido para os novos dados de pagamento ou mesmo encaminhar para o departamento para dar uma tentativa de repente até voltar para o financeiro para fazer um estorno ou alguma coisa do tipo. Então, esse foi o processo mais comum e assim, como que a gente faz para melhorar uma operação do e-commerce com todo esse cenário aí? Então, tem vários pontos que a gente tem que pensar e no caso de uma operação pequena, o principal é começar uma organização com ferramentas operacionais de processo. Então, é aproveitar que você ainda é pequeno e trabalhar na sua organização. Então, por exemplo, isso tem a ver com o tema? Tem, mas não necessariamente. Então, por exemplo, uma empresa, uma loja que vai funcionando ao longo do tempo, ela vai tendo produtos novos. E à medida que ela vai tendo produtos novos, eles vão aparecendo lá no site e os clientes, invariavelmente, vão ter dúvidas a respeito desses produtos. E aí, como é que o departamento de atendimento fica sabendo da existência desses novos produtos? pelo cliente fazendo uma pergunta, não pode ser assim. Então, você tem que ter um processo na sua empresa de reciclagem do pessoal em função dos novos produtos que vão aparecendo. Então, tem que ter um fluxo. O pessoal de compras comprou um produto novo, tem que gerar alguma informação para que o pessoal de atendimento em algum momento seja feito uma reciclagem lá. Esse produto funciona assim. Ele tem essa característica. Outra coisa é em relação a esses processos que eu acabei de mencionar, esses processos comuns, como esse departamento de atendimento vai trabalhar em cima dele. Por exemplo, uma alteração de endereço. A alteração de endereço é uma coisa que é interessante. A pessoa liga o outro e diz, nossa, eu mandei o endereço errado, por favor, altera para esse endereço certo aqui. Mas como é que você sabe que isso não é uma fraude? Como é que você sabe que a pessoa na verdade vai pagando um balão e comprando para entregar em São Paulo que não tem que ser um chat grátis e na verdade está pedindo para interar endereço para o Acre. Você vai cobrar essa diferença? Você tem essa inteligência? Como é que funciona? Como é que está o discurso para esse tipo de cenário? Então, é um processo que você tem que estar pensado. No caso de, por exemplo, gerar estudo ou reembolso, você... claro, a pessoa vai fazer uma derrução de mercadoria para explorar o reembolso. Mas e se na verdade ele aceitaria um cupom? O cupom é uma alternativa muito boa porque você mantém o dinheiro da empresa. Você força como é que essa pessoa que criou o cupom é assim... O cupom ele é uma grande... é um grande... canal possível de gerar fraude. Então, quem é que vai cuidar para que as pessoas não fiquem gerando um cupom que não existe? Como é que você vai centralizar a sua geração de cupom? Quem é que vai fazer isso? Como é que você vai conferir isso? Então, você tem que cuidar. Então, aproveitar um produto que está pequeno para olhar para dentro e organizar o seu processo. Uma outra coisa muito importante é a utilização de FAQ. FAQ é uma sigla que vem de uma frase em inglês que significa perguntas frequentemente realizadas. Então, por mais que FAQ seja uma coisa muito legal, não utilize esse nome FAQ porque nenhum cliente vai olhar FAQ e FAQ que eu tenho que ir. Não. Você vai colocar exatamente como perguntas frequentes ou diretamente a pergunta que o cliente tem. Como faço uma troca? Como rastreio o meu pedido? Você coloca diretamente os processos da empresa e para que serve isso? Para estar no preventivo. Quanto mais informação sobre os processos da empresa que tiver no site, maior a chance do cliente se resolver sozinha. Então, perguntar para você coisas que já encontraria no site. Além de que para você trabalhar com os FAQs, é muito importante você, para você descobrir que FAQ você tem que criar, você tem que basicamente olhar as estatísticas dos seus atendimentos. Então, se você tem bastante estatística sobre informação de pedido, rastreamento de pedido, caramba, é aqui que eu tenho que se alçar, é aqui que eu tenho que explicar para o cliente antes de ele me perguntar como é que ele rastreia. pessoal, vocês estão me ouvindo? Já travou ali a comunicação ou vocês estão me ouvindo? Vocês podem responder aí se sim ou se não? Está ok? A pessoa está respondendo o que? Eu acho que está. Voltou? Ah, está. Legal. Então, vamos lá. Então, para você saber quais as perguntas frequentes que você vai responder automaticamente no seu site, olha as suas estatísticas de atendimento. Então, se o pessoal sempre pergunta para você sua loja é confiável, já coloca lá uma questão que está aqui no site que a loja é confiável, está aqui a foto, está aqui a foto do CD, a foto da minha loja física, você vai trabalhar isso daí já direto no site evitando que a pessoa entre em contato com atendimento para uma resposta que você já poderia ser dada. A outra coisa é você aproveitar está travando ainda gente, eu vou perguntar mais uma vez, vocês estão me ouvindo bem? Tá, então tá, pode ser uma coisa específica. Então, aproveita que você é pequeno e ofereça um atendimento especial, tá? liga de volta, pergunta o que achou, gasta um tempo a mais aproveitando que você é pequeno em atender o seu cliente, catequizar o seu cliente e fidelizar ele, tá? Porque é assim que você vai criar a sua marca, né? É assim que ele vai associar ao atendimento bom à sua marca. eu mesmo, uma coisa interessante que eu não falei, assim, naqueles três tipos de loja que a duvidosa de desconto usa de longo prazo, eu mesmo compro bastante numa loja de desconto. Uma loja de desconto que eu compro bastante e, para ser honesto, toda vez que eu vou comprar uma eletrônica eu nem pesquisa mais, eu compro lá direto. Né? Então, ele já tem uma consciência tão grande comigo, desde quando eles eram pequenos, que eu nem pesquiso mais, eu já compro lá direto, eu já sei que eu não vou ter problema. E isso acontece não só comigo, mas no geral, tá? Então, uma coisa que é legal você fazer, quando você já está médio, né? Então, você já não é mais pequeno, já está indo para ser um cara médio, então, o que muda na sua estrutura? Você tem que aumentar a sua produtividade. Então, você tem que investir nisso. Como é que você vai fazer isso? Especializando o seu departamento de atendimento. Então, enquanto você é pequeno, você pode ter três pessoas e essas três pessoas podem fazer tudo. Mas você não tem como crescer numa empresa e cada pessoa que você coloca nova, você tem que dar um treinamento sobre tudo. Né? Isso é impossível. Né? Então, é... para você se preparar para crescer, sobretudo, num departamento de atendimento que for nova, é muito alto. As pessoas vêm, se ficar muito tempo, ficam cinco meses. né? Então, como é que acaba cinco meses que você vai fazer... Vai garantir que as pessoas que estão entrando estão sendo bem treinadas. Né? É aquilo que eu falei sobre a bola de neve. Né? Então, é... 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 Você vai especializar o seu departamento colocando pessoas especificamente para responder e-mails, pessoas especificamente para tratar de problemas rápidos, pessoas especificamente para entrar em contato com as transportadoras. Não, esse pélulo aqui, ó, então, às vezes não é uma pélula, mas às vezes pode ser... Você não precisa ter um departamento específico para uma pessoa. Você, de manhã, você entra em contato com as transportadoras e à tarde você monitora os pedidos para ver se estão sendo entrando mesmo. Né? Então, você pode ter uma organização desse tipo para você especializar para que você possa ir colocando pessoas especificamente naquelas funções. Tá? E, claro, se você fez o seu trabalho de casa e enquanto você era pequeno detalhou seus processos e organizou eles bem organizados, fica muito mais fácil treinar a pessoa. Né? Então, se você já tem o seu processo de troca bem detalhado, bem alinhado, você coloca uma pessoa nova e fala assim, ó, você vai fazer essa parte do processo. Tá? Então, é por isso que é importante que você documentar o processo. E, uma outra característica desse tipo de abordagem é que você vai ficar menos dependente das pessoas. Então, sai uma pessoa que consegue colocar o outro lugar ao invés de meu Deus do céu, não posso deixar que a pessoa saia porque só ela sabe fazer troca aqui na empresa. Então, você tem que organizar seu processo de forma a não depender de pessoa em específico. Tá? Você vai ter a sua garantia estruturado do processo. Então, você tem que pensar também no seu processo de contratação. De quanto em quanto tempo eu vou contratar a pessoa? Eu vou já agendar treinamento de reciclagem de tanto em tanto tempo? Como é que é? Vou fazer uma costilha. Então, a partir do momento que você já é médio, você precisa se preocupar em alguma pessoa que, pelo menos, em parte do tempo dedique uma parte do seu tempo para a gestão de pessoas de RH. Então, ela vai estar sempre tendo que contratar novas pessoas porque, liberavelmente, quanto mais pessoas você tiver no atendimento, mais pessoas vão sair. Então, é um ciclo que você tem que estar preparado para fazer. Contratar e treinar, contratar e treinar, contratar e treinar. Tá? E, quando você é médio, você tem que ter os canais básicos de atendimento, todos, os canais básicos são obrigatórios. Então, e-mail, chat, telefone, você não tem opção. Você tem que estar totalmente operacional com esses canais obrigatórios. Já, se você cresce, que vai ser grande, quais são as preocupações que uma empresa que está indo para um departamento grande de atendimento, tem que ter. A primeira delas é diminuir o CLA. Porque, à medida que você cresce a empresa, você cresce os processos, você cresce o número de departamentos. E, com isso, você dá uma esticada no tempo de resolução de problemas. Então, antigamente era rápido, agora é melhor. Você tem muito mais gente trabalhando em compensação se você for mais lento. Então, você tem que perseguir um SLA mais rápido. Eu esqueci de explicar o que é SLA. SLA é uma sigla para Success Level of In, que é a coisa de nível de serviço. Que é justamente em quanto tempo você resolve aquele determinado problema. Então, uma troca. Uma troca que a gente resolve entre 20 e 30 dias. Ou entre 10 e 15 dias. Esse é o seu SLA e é isso que você tem que diminuir. Tá? Claro que o SLA é uma coisa que você tem que diminuir no geral. Então, uma troca eu tenho que diminuir isso. Se eu estou fazendo troca de média entre 10 dias, eu vou tentar diminuir isso para 14, para 13, mas o principal, claro, o ideal é resolver o SLA de resolução. Mas, é importantíssimo que o SLA de resposta seja resolvido ainda antes. Tá? Então, assim, a pessoa em contato com você, você responde rápido. Então, qual que é o meu SLA para uma pergunta de um cliente? Você me manda um e-mail, quanto tempo eu tenho para responder? Esse SLA é importantíssimo que seja reduzido também. nada adiante você não dar um e-mail e o cara responder depois de 7 dias. Tá? Então, o SLA é uma coisa que os grandes começam a perseguir bastante. Uma preocupação que a pessoa acaba podendo se dar ao luxo de ter quando é grande é com design. Né? Você está dizendo, poxa vida, design, com atendimento, não é coisa do site? É, coisa do site, mas tem tudo a ver com atendimento também, tá? Porque não adianta nada você ter um site impecável e aí na hora de enviar um e-mail para o cliente de atendimento, enviar lá um texto todo comigo com VC, KKK, RS, tá? Então, assim, sempre que eu faço um novo, se ele está certo, com a cor, com a cor dos informes do e-mail, com a fonte, a identidade visual da empresa tem que estar transparente na comunicação, tá? Então, como você já tem uma equipe grande, sobretudo, você tem que tomar cuidado com os portugueses também, tá? Então, tudo isso está na identidade da empresa para o cliente, tá? Então, é um ponto muito importante quando você se torna grande. Não é que você não vai se preocupar com esses pontos quando você é menor, mas, você não pode se dar ao luxo de abrir mão desses pontos quando você é grande, tá? Então, outra coisa interessante são produtos de automação. Então, você vai ter uns produtos de autoatendimento, vai ter produtos automatizados de Ura, de chat, você vai ter vários canais, na verdade, todos os canais, então, você vai ter mídia social, vai ter reclame aqui, vai ter chat, vai ter tudo que é canal possível com o cliente, tá? você não pode mais dar ao luxo de manter-os. E, de uma forma geral, essas são as preocupações que os tamanhos de empresa vão ter. Tem mais algumas coisas que são legais de se falar, né? Mas, que vão depender de sistema, tá? Então, muitas dessas outras coisas que eu mencionei até agora, elas estão importantes, mas não necessariamente estão vinculadas a sistema. Todas elas vão se beneficiar de sistema, mas elas não exigem um sistema exercício para aquilo. Mas as coisas que eu vou falar agora, essa sim, sem um sistema ajudando vocês, é muito difícil você correr atrás do processo. o que que são esses pontos? Por exemplo, a proatividade no processo, né? Como é que você é proativo no processo? É você, é aquele ponto que eu falei da separação. Se um cara foi separar a mercadoria, encontrou um problema, né? Encontrou um problema, o que que ele faz? Você tem que depender dele e falar com o supervisor que vai escrever na planilha que no fim do dia vai lembrar de mandar a planilha para o atendente ou para o supervisor de atendimento, o supervisor de atendimento vai pegar essa planilha e vai falar para o pessoal faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Então, fazer isso sem um sistema é muito difícil. Dá para fazer? Dá, mas é muito difícil. Com um sistema você tem como já dar separação, já gerar um chamado lá para o pessoal de atendimento trabalhar e ir para o nosso separação. E aí, para a biologística, ele vai falar o quê? Vai falar que eu não tenho mais estoque disso ou então eu tenho estoque só que eu tenho em outra cor, né? Então, essa ação, na verdade, eu tenho ela, só que só na versão light. Então, e aí, na hora que isso chega para o atendimento, chega automaticamente para o atendimento e você tem como ser ágil e ser assertivo. Você vai ser correto com o cliente, né? Problemas, é lógico, eles vão sempre acontecer, só que uma vez que você seja proativo com o cliente, ele dá um ponto positivo para você. Nossa, acontece o problema lá, só que eles entram em contato comigo e eles resolvem. Isso está uma impressão muito boa. E você fazer isso sem sistema é difícil, tá? Outra coisa, o problema não entrega, né? Como é que você vai fazer para monitorar todos os seus pedidos? Consegue colocar uma pessoa para monitorar cada pedido? Consegue! A gente tem clientes que fazem isso e fazem isso muito bem. Mas, é muito melhor que você tenha um sistema te ajudando, né? O sistema vai monitorar a entrega dos seus pedidos e, poxa, aquele pedido ali está demorando muito tempo naquele passo. Opa, já gera um chamado para o atendimento. Então, isso é muito importante e você se beneficia muito disso com o sistema. outra coisa sem estoque, né? Deus me liga, eu não quero que aconteça com vocês um problema de você vai vender um item e, de repente, não tem estoque daquele item. Mas, invariavelmente, acaba acontecendo, né? Ou seja, por... por os mais variados. Desde erro humano até erro de integração. Quem tem que perceber isso? O cliente? Não. É a loja que tem que ser ativa em entrar em contato com o cliente. Desculpa, você pode até não falar para o cliente que você estava com estoque, mas você pode falar que a mercadoria não está em condições de ser entregue. Então, como é que você vai fazer? Esperar o cliente entrar em contato com você? Não, o sistema tem que te avisar aquele pedido. Não tem estoque e você tem que, o departamento de atendimento, isso já tem que cair diretamente na caixa de trabalho da pessoa que vai fazer isso, né? O departamento de atendimento. Outra coisa que o sistema tem que te ajudar bastante é nas informações de progresso do pedido. Gente, é um absurdo o cliente ter que ligar para perguntar sobre o pedido, ter que mandar um e-mail. O cliente tem que ser informado sobre esses pontos, sobre esse processo do pedido automaticamente, né? outra coisa é a recuperação de vendas, né? Uma cação de crédito recusado, um boleto que passou da época de pagamento e não foi pago. Você tem que recuperar isso. Como é que você vai recuperar? Gerando uma lista? Pode ser, mas o melhor é que você pode ser para o sistema já te gerar essa lista para recuperar vendas. Outra coisa que é muito difícil é a automação da sua exporta. então, se todo dia algumas pessoas te perguntam como é o processo de troca, isso vai fazer destaque da empresa de troca? Não. Você vai ter um modelo ao qual você vai se basear naquele caso e vai utilizar para responder o cliente. E como é que você faz isso? Com alt tab, vai no Word, procura o modelo, copia e cola. A gente pode trabalhar assim? Pode. Mas com o sistema você vai ter agilidade. Com o sistema você pode pegar esse modelo e colocar colar e o nome do cliente. O seu pedido tal número, o sistema tem condição de substituir automaticamente parte desse modelo para que o seu cliente já saia pronto. O código de raciocínio desse pedido é tal, ele já coloca automaticamente. Então, isso é um tipo de coisa que você só vai conseguir se você tiver um sistema te ajudando. O sistema além de te ajudar a apoiar essas tarefas, ele também vai gerar, vai te ajudar a gerar automaticamente o item e vai te ajudar a ter estatística sobre isso. Então, das vendas que tem que esperar quantas eu consigo, quantas eu não consigo, tá? Se você tiver um sistema, ela é uma saúda, no Excel e quantas pessoas acessando ali. Isso é uma coisa sustentável. Então, você precisa de um sistema para fazer isso, para te ajudar com isso. o processo de negócio, integração dos processos de negócio que são efeitos e item, basicamente é o que eu entrei em detalhe aqui nesse próximo slide, que o departamento de saque, sobretudo quando a empresa vai crescendo, mesmo como a empresa é pequena, ela tem todos os departamentos que você vai ter. a única coisa é que uma pessoa ela atua em vários departamentos e à medida que você vai crescendo, você vai se especializando e tem pessoas que não invadem a área da outra. A gente precisa ficar em saque, a gente precisa ficar em logístico, em marketing, em comenteiro, comercial, produção, e tal. E o ideal, como a gente estava falando sobre vantagens de ter um sistema, é que o sistema te ajude a organizar toda essa comunicação entre o saque e o atendimento e todos esses departamentos. Então você vai ter a medida que você cresce, você vai organizando esses processos, você vai ter processos que vão passando para o marketing, que vão passando pelo financeiro, pelo comercial, pela produção, e um cliente entrou em tentaço e falou que, poxa vida, no site não tem a falta de tal produto. Como é que você vai avisar? Como é que o atendimento avisa a pessoa daquele problema? Pode mandar um e-mail? Pode. Mas o ideal é que utilize um sistema para encaminhar aquele chamado para o departamento de produção, para o departamento de cuida do cadastro de produtos. O departamento atua naquele problema, volta para o departamento da vendimento e dá um feedback para o cliente. Olha, lembra daquela solicitação que o cliente aporte? Já corrigi, pode olhar lá. Então, essa interligação entre os departamentos é uma maneira que você só consegue fazendo através do sistema. Eu estou vendo aqui a observação da Mônica de não bater na mesa. Eu tinha acabado de bater, desculpa, Mônica. Gente, basicamente, o que eu tinha para falar com vocês é isso. Eu acho que é legal a gente ter uma hora e meia separado para isso, mas eu acho que é legal a gente abrir um espaço aqui para perguntas e respostas e a gente pode trabalhar um pouco sobre as dúvidas que vocês tenham. Se vocês acharem legal. Vocês querem fazer algumas perguntas? Se sim, do lado do sim e do não, tem um ícone de enviar perguntas. Você pode enviar diretamente lá. Então, vamos fazer uns 10, 15 mil vezes de perguntas. Vamos ficar dando uma frente para o resto do pessoal e a gente vai ver. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo tempo de vocês também. não sei se algumas pessoas vão já sair, mas enquanto as pessoas podem escrever algumas perguntas, eu agradeço pelo tempo de vocês. Eu espero que essa conversa aqui tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouco esse tema e peço desculpas, Kelly, pelo problema de áudio. A gente testou antes o áudio, a gente fez um monte de notificações, mas aqui ficou realmente bom. Só que a internet é uma coisa limitada mesmo. Às vezes, não sei se a internet aí ou a internet aqui acaba prejudicando a gente. A Mariana fez uma pergunta sobre o conteúdo que foi disponibilizado por e-mail. se vocês podem ver aqui, tem uma aba Nexus onde você tem já o PDF que contou essa apresentação. Então, você pode baixar a apresentação. Uma coisa que eu também gostaria de me disponibilizar em nome do nosso departamento de marketing e comercial é que se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem ter contato para a gente também fiquem à vontade por telefone, por e-mail. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a empresa, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente provê, acesse o nosso site, veja, a gente tem bastante explicação lá, a gente remodelou ele recentemente, a gente está povoando cada vez mais conteúdo sobre o comércio de plantas, a gente tem bastante conhecimento para compartilhar, a gente espera que nos próximos meses a gente complete bastante coisa lá no site a respeito sobre, não só atendimento, mas todos os pontos de comércio de plantas. tá? Obrigado, Ana. A gente vai também subir essa gravação no YouTube para quem quiser de repente compartilhar com outra pessoa vem em outra ocasião também, tá? Deixa eu ver se alguém já fez uma pergunta aqui. Ah, nossa, não estava vendo aqui as perguntas. Marco Rã. Tá, a primeira pergunta do Marco Rã. por que não vale a pena um atendente acompanhar cada caso até o final ao invés de encaminhar o caso para outro setor? Pois penso que quando uma pessoa é responsável por algo ela vai fazer o direito e quando vai para outro setor vai passando para o outro e aí o caso não é resolvido, né? Bom, Arcovão, é você estar certo e quando você é pequeno você tem que fazer isso mesmo, tá? Só que conforme você vai crescendo essa abordagem ela atua falando em português aí é um tiro no pé, né? Eu inclusive já vi uma operação fazer esse decimal. Então, todo mundo fazia tudo. Então, lembra que eu falei sobre os três tipos de atendimento? Rápido, Operações, Longo, né? Se você tiver todo mundo fazendo tudo você vai ter atendimentos caindo de todos os tipos e é possível que você tenha dez pessoas no seu departamento e todas estão fazendo tudo. É possível que de repente você chegue num ponto de todo mundo estar falando em projetos longos. Em projetos não, em atendimentos longos. Então, imagina que você tem atendimentos rápidos são atendimentos que você tem são rápidos, né? O meu site é confiável? Pá! Aquele produto que você é verde mesmo? Sim. Quanto que é o frete para o janeiro? Tal. Então, esses atendimentos rápidos são atendimentos que não tem cabimento para a empresa demorar para responder. Então, você não pode se dar ao luxo de demorar bastante tempo. Então, quando você tiver dez pessoas aí é para ver se eles não estiverem fazendo de tudo. O que vai acontecer é que se você tiver uma demanda grande de e-mails ou de atendimentos, você vai distribuindo isso por eles e eles não conseguem dar vazão àqueles. Então, o atendimento, o ideal é que você, ao invés de ter as dez fazendo tudo, você coloca três, por exemplo, só lidando com atendimentos longos e coloca sete pessoas só para dar vazão nos atendimentos rápidos. Então, aquilo vai tirando atendimento rápido, 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 rápido. Então, nesse caso, o problema de uma empresa que estava com todo mundo trabalhando fazendo tudo, eles estavam demorando, na época, já faz alguns anos atrás, eles estavam demorando nove dias para responder um e-mail. Então, nove pessoas, nove, dez pessoas, todo mundo sabia fazer tudo, só que eles não conseguiam ter vazão. Então, chega uma hora que você precisa ter especialização para você ter vazão, pelo menos do que é fácil. e mais, quando você tem a defasamentalização, a pessoa pede uma troca. Qual que é o primeiro passo de uma troca? Eu falei superficialmente sobre os processos, mas a gente pode marcar depois um outro passo de papo para falar especificamente de cada processo e quais são os estados. mas o primeiro estágio de uma troca é agendar uma coleta ou gerar uma autorização de coleta ou uma autorização de postagem. Então, o cara vai entrar nos correios e gerar um número para o cara postar de volta a mercadoria ou vai ligar para o transportador e vai falar assim, terça-feira vai buscar aquele item na casa do cliente. Se você tem todo mundo trabalhando nisso, todo mundo vai parar uma parte do dia para entrar no site dos correios ou entrar no site da transportadora. Se você tem uma pessoa só fazendo isso, enquanto as pessoas falam assim, essa troca vai começar e uma pessoa passa o dia já conectada na transportadora só gerando coleta, gerando coleta, gerando coleta. Então, essa especialização é muito importante. Lógico, não quando você é micro, quando você é pequeno não é tão importante, mas quando você é pequeno quando você passa, você tem que programar para ter esse tipo de... Nossa! Bastante gente saiu da apresentação. Gente, eu peço desculpas a gente teve um problema aqui na internet, mas eu liguei aqui e já voltou a funcionar. Então, só respondendo a dúvida do Otávio, que está montando um conto, você precisa saber se é melhor separar o estoque ou montar um estoque só. Claro, essa é uma pergunta bastante comum. Algumas empresas, eu acho que não tem uma resposta sim ou não. Eu acho que vai depender do seu... do progresso. Então, é comum uma empresa quando vai começar ainda não tem certeza se o negócio vai dar certo ou quanto de estoque ela dedica, é comum ela compartilhar esse estoque. Então, se você vai começar, é possível se compartilhar sim. mas toda a empresa começa separando. Se o comércio do seu negócio se desenvolve, ele acaba separando o estoque. Então, dependendo do seu business plan, dependendo do seu investimento grande, um curto prazo de marketing, você pode já começar a separar. dependendo do tanto de dinheiro que você vai investindo, o comércio já pode começar separado e investir em marketing e já começar a separar e deslanchar o negócio. Mas se você vai começar um passo depois do outro, pequenino, compartilhar não é uma ideia ruim. O que é interessante de você compartilhar o estoque é que, não quero fazer aqui já dá, mas infelizmente, infelizmente, o nosso sistema já trata isso. Então, o que é interessante você ponderar quando você estiver solucionando isso é na hora de você compartilhar o seu estoque, você não compartilhar ele todo. Então, o que eu quero dizer nesse sentido? Na hora que você for compartilhar para o site, se você tiver duas peças no seu estoque normal, você não vai falar para o site que você tem duas. Porque se você falar que tem duas, vender uma, e, de repente, vender outra, a chance é muito grande de você, por exemplo, vender duas no site e uma pessoa está comprando aquilo lá na sua loja física naquele momento e você não ter aquilo para entregar para o cliente virtual. Então, o que é o ideal? Na hora que você for integrar com a loja, se você estiver compartilhando o estoque, dá um percentual do seu estoque. então, você pode trabalhar com 70, 50, 30% do seu estoque. Então, se você tiver dez peças, fala para o site que eu tenho só três. E aí, ele vai vender três e você não come risco de, de repente, você vender um item na loja física e não ter no site para entregar. Por exemplo, se você tiver um item só, 30% de um é zero. então, no site vai aparecer disponível para você não correr esse risco de vender aquilo e a pessoa na loja fica vendo também. Então, acho que você pode até começar com aquilo mesmo estoque, mas se você for crescer não vai ter jeito de separar os estoques e se você planejar crescer muito em curto prazo talvez já é o caso de começar a ser parado mesmo. Otávio, sobre certificado, certificado, não sei se tem certificado, a Maria Clara do Comércio Brasil, do Comércio Brasil, não sei se ela está na escuta, eu queria inclusive passar essa pergunta para ela, se ela puder responder para você. a minha loja no mercado é pequena, mas o sistema operacional é grande, você acha que é certo começar com um sistema preparado para o crescimento? Olha, eu acho que sempre vale a pena começar com um sistema, a não ser que você vá vender um produto completamente com novo, que ninguém está vendendo, então, talvez você queira testar ele antes de ter um sistema para ver se as pessoas vão comprar aquilo mesmo, mas se você sabe que não, meu produto ele vai vender na internet, então, por que não já se preparar? Se você tem como se preparar, faz um business plan, entendeu? Contrata o sistema, contrata, às vezes, até consultoria, e monta um DP para colocar, em 12 meses eu vou começar a dar lucro, em um ano e meio eu vou dar lucro, tá? E, assim, se você tem um business plan e pretende investir em marketing pesado, você não tem como ir testando, você não tem como fazer aquele negócio de trocar o pneu do ônibus enquanto ele está rodando, você tem que começar já certo, né? Então, assim, eu estava falando do lado, do micro, pequeno, a gente tem clientes que começam e passaram muito pouco, mas eles têm um fundo de investimento por trás que falam assim, ó, a qualquer momento nós vamos colocar um milhão de marketing aí, né? Então, claro, esse cara tem que começar com o sistema, senão ele está ferrado, ele não pode esperar o cara colocar um milhão de marketing e trazer o monte de gente, vender o monte para implantar o sistema, né? Tá, gente, é... às 16h vai acabar a webinar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, quais as consequências do atendimento ser misturado com a operação? Você quer dizer estarem no mesmo local físico? Na verdade, não tem consequência, tem vantagem, tá? A única coisa é que isso é uma coisa que é difícil você não ter, ao menos que você cresce, o CD é melhor que ele fique em um lugar de acertar a rodovia e tal, e o atendimento é um lugar que é melhor que ele fique perto do metrô, perto de um lugar onde as pessoas possam ir, né? Então, é muito legal que o comércio é junto, né? Você tem a pessoa ali do lado, pode visitar, pode pegar o produto, retornar o produto, o cara pode ver o produto que retornou, mas, é... a mesma pessoa realizar as duas funções. Não tem problema, tá? Assim, na verdade, dependendo do tamanho, é o único jeito. Então, por mais que você tenha uma pessoa só, você vai ter os departamentos, né? Você tem o departamento de atendimento, de atendimento, por mais que seja a mesma pessoa, você... você tem aquelas funções separadas. E, no começo, vale mais a pena você trabalhar assim. Então, vale a pena você trabalhar específico, todo mundo faz tudo, no começo é melhor. Então, até que você esteja faturando mais de 30 pedidos por dia, você não precisa ter uma pessoa exclusiva para atendimento, mas a partir daí você precisa de pessoas que são para atendimento. e aí, na pessoa de atendimento, a partir de 100 pedidos, você não vai poder que todo mundo faça tudo. você vai ter uma pessoa específica para responder a meio, outra específica para falar para o comportador. Então, a gente considera que micro é até 30. A gente considera que o pequeno é entre 30 e 100. Então, se você está entre 30 e 100 pedidos por dia, é absolutamente normal que você esteja trabalhando dessa forma de que todo mundo faz tudo, acima de 100 pedidos por dia até mil, quando você vai chegando, aumentando esse número, começa a ficar cada vez mais necessária a especialização das pessoas. Então, você vai começar tudo especializado, mas você vai pegar e falar, você vai fazer só isso aqui, o resto vai continuar fazendo tudo. Aí, você vai especializando aos poucos. A Priscila está falando que é legal porque gera novas experiências e, sem dúvida alguma, é legal porque você vai tendo... você trabalha com mais coisas, mas não é sustentável ao mesmo tempo que você cresce. Aí, o que você pode ter, no caso do crescimento, é você pegar essas pessoas que sabem tudo e transformar em supervisor. Então, você que sabe mais, sabe o processo como um todo, vai ser um supervisor e vai trabalhar especificamente com esse time de pessoas fazendo isso. Então, é legal porque essas pessoas que estão desde o começo acabam tendo um reconhecimento maior sobre a empresa. Tá? Gente, eu agradeço muito o tempo de vocês. Agradeço também o começo pela oportunidade. Eu peço desculpa pelos problemas de internet, mas já está dando aqui às 16h e a gente tem que esperar aqui o horário. Tá? Então, obrigado. se vocês puderem, se vocês quiserem mais informações sobre o que a gente faz, se a gente ajuda a empresa através da tecnologia, entre em contato com o nosso comercial ou então, simplesmente, entre em contato com o nosso website que, de tempo em tempo, a gente vai liberando mais artigos sobre o comércio do Frenk lá. Obrigado de novo pelo seu tempo e a gente volta a conversar. Espero que esteja o breve. Tá bom? Boa tarde para todo mundo. Um bom carnaval para todo mundo também. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.